Close nesse olhar dele aqui, ó. Vocês acham que a gente não atende famoso aqui, filho? Zené Cristiano? Uhum. Vamos ver. Seus olhos é lente? Não, isso é original. É original? Os caras... Os caras falam que o cabelo não é da pessoa... Que o ouro não é da pessoa, né? Que não é natural, que blá blá blá... O que você tem a dizer, mano? O seu pagamento é meu, né? É. O seu pagamento é meu mesmo. O meu já era, filho. Então, antes dessa galera ficar no recalque, né? Com certeza. Dizendo que não é natural, que blá blá blá, que tititi... O povo tem tempo, mano. Nossa, Deus. Como tem tempo. Eu não tenho tempo pra pessoa que não tem tempo. O Pedro tá falante hoje, né? Filósofo. Então, cara. É isso aí. Você vai ficar com esse cabelo. Com uma durabilidade média de oito meses a um ano. Podendo ser feita as manutenções no período de quinze a vinte dias. Em todo instante que você tiver lá de boa na sua vida. Você sabe que você vai estar com o cabelo, entendeu? E quando precisar trocar, você troca, você coloca uma nova e pronto. E acabou. E acabou. Resultado assim, imediato. Sem muito lero-lero, deixar crescer. Será que dá certo? Será que não dá? Entendeu? O bom da prótese é isso, mano. Você já imagina como você tá já ou não, hein? Nem imagino. Nem imagina? Não. Quanto tempo já que caiu o seu cabelo? Quatro anos. Quatro anos? É. Vamos lá só dar uma olhadinha só pra gente ver como que vai ficar. Fazer um coque nele antes de virar o rosto. Calma aí. Fazer um coque louco aqui, ó. Antes da gente fazer o coque. Pera aí, ninguém. Fica gravando aí. Deixa eu achar uma amarradinha aqui. Vocês sabem o que as pessoas fazem, né? Quando a gente demora, elas ficam bravas. Porque elas querem ver a reação logo. E a gente não mostra porque eu tô aqui procurando amarradinho. Ó, sinto muito pela demora, viu? Não tô bravo não. Nem com pressa. Não aguenta nada. Vocês que estão aí do outro lado da telinha. Eu vou assim mesmo. Você vê como que tá... Que é louco, mano. O que é isso? É uma árvore boa, né? Ó. O que? O que? Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí essa cena. Essa é uma unha cá? Oi? Essa é uma unha cá, Betinho? Ah, a gente pegou a estrela. E aí, ó. Olha aquele filho cheio, né? Oi? Igual aquele filho cheio que antigamente fazia barra. Foi estiloso, não? É. É cheio, né? É. Esperava. É, tá pronto? É. Então vai ser meio que um médio, né? Nem muito grande. É. Nem muito curto. Você já trabalhou de modelo alguma vez? Nunca. Nada? Não, minha irmã já. É? Assim. Ó. Ouro dos olhos verdes. Aí voltamos com o Zeneto, mas esse cara tá mais bonito que o Zeneto, né? Pelo amor de Deus. Olha aí. O Zeneto é só uma referência de beleza só. Tá mais com o Rodrigo Hilbert. Olha o estilão do cara. Vou mostrar a parte de trás aqui pra vocês. Como ficou o show de bola. A conexão. Ele me pediu um corte assim mais estiloso, né? Essa é a prova de que dá pra gente fazer qualquer tipo de corte de cabelo na prótese. Seja pra cima, seja pra frente, seja mais assim desconectado, mais estiloso. Olha aí que bacana. Já imaginou você com uma dessa? Dezembro já era. Mas em janeiro a gente te aguarda aqui pra você colocar um cabelo com a gente. Valeu? Falou. É muito louco, ok? É final? Obrigada, gente. Pra vocês. Pra vocês. Pra vocês. Pra vocês. Pra vocês. Qualquer coisa não precisa. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.